Uma árvore caiu e atrapalhou o trânsito nessa manhã na Rua da Bahia, bem no centro de BH. Veja. A árvore com cerca de 6 metros de altura ficava na Praça Rui Barbosa. Alguns pontos do tronco estavam loucos. A queda foi no início da manhã. Os galhos deixaram parte da Rua da Bahia interditada. O trânsito precisou ser desviado. Funcionários da Prefeitura usaram uma motosserra para cortar a madeira e liberar a pista. Ninguém ficou ferido.